Salve pra esse, salve pra esse, salve pra esse Minha novinha ela é popo trans No meu corpo ela faz polidance De iglesias, hoje ela de relance 01, não dá segunda chance Só pra cortar do meu carro vai abrir pra cima Tô mudando de vida com minhas rimas Essa grana ainda não é o bastante Minha sobrinha quer um baile de deputante O meu piloto bola ao dirigindo Eu não corro atrás, eu tô atraindo Eu confio em Deus, o que é meu tá vindo Tô fazendo história, então fica assistindo Assiste, 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 assiste Só me sinto incompleto se eu perder meu fone Maior é vendo a minha zona gritando meu nome Essa eu escrevi no escuro do quarto E vou cantar nas ruas do pau Fiz um show lotado e não tirei uma foto A onda de flash não tirou meu foda Fique do Deu Posse foi no fundo do poço Minha novinha ela é popo trans No meu corpo ela faz polidance De iglesias, hoje ela de relance 01, não dá segunda chance Porta do meu carro vai abrir pra cima Tô mudando de vida com minhas rimas Minha sobrinha quer um baile de deputante Minha novinha ela é popo trans No meu corpo ela faz polidance De iglesias, hoje ela de relance 01, não dá segunda chance Porta do meu carro vai abrir pra cima Tô mudando de vida com minhas rimas Essa grana ainda não é o bastante Minha sobrinha quer um baile de deputante Só me sinto incompleto se eu perder meu fone Maior é vendo a minha zona gritando meu nome Essa eu escrevi no escuro do quarto E vou cantar nas ruas do pau Fiz um show lotado e não tirei uma foto A onda de flash não tirou meu fone Vi que tudo deu pau e foi no fundo do poço Yeah, jovem astro Jo, 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 jovem astro Yeah, jovem astro Yeah, jovem astro Yeah, jovem astro Trio! Trio! Trio!